Galerinha do canal Renan Gabriel, estamos aqui pra mais um vídeo de pipa, mano Tá todo mundo aí se arrumando Depois do vídeo de trollagem com a pipa do Renan Falando em trollagem, gente Vem aqui rapidinho com o nome, vem aqui com o rapinho Aonde, aonde, aonde? É, mano, arma secreta guardada A minha arma secreta está guardada Bora, mano Ó, convidei aqui o Vitor, o Vinícius e o Renan para um duelo, mano Mano, vai ter relo Vai ter mais trollagem Nós já fizemos uma trollagem com o Renan Jogando a pipa do Renan Personalizada dentro do lago E agora é relo, mano Já arrumou a sua, Vinícius? Arrumou a rabiola top pro Vinícius Essa aqui é a minha, que é outro vídeo Vamos levar ela também, deixar quietinha lá Renan, já preparou a dele, Renan? Já preparou a sua, Vinícius? Já O Vitor também Então, todo mundo junto, mano Vamos embora agora lá pra rua do Pipa, que é bem ali, ó Vamos lá pra rua do Pipa E lá, mano, é combate Vambora? Todo mundo preparado? Então vamos, galerinha Vamos pro fight Já peguei o meu Pipa Já vou levando E o Vinícius se embolando na ver Bora, Vinícius O menino já tá subindo ali Deixa o like Se inscreve no canal Vamos lá pra rua do Pipa, mano Fecha, mano Fecha, mano Pode fechar Deixa o fechado Subir ali em cima Pra não soltar um pipa O ventão tá top Tá top o vento, Renan Lá é o enverga Lá é o pai enverga pra você Pode ir Cuidado só não engarranchar Minha rabiola aí, mano Vambora? O Vinícius tá lá em cima Eu tô com a minha aqui O Vinícius Eu confundo esses meninos, mano Salvamos Vai, Vinícius A vaca, mano Corre A vaca tava seguindo o Vinícius, mano Renan já tá amarrando o Pipa dele Vinícius já tá no grau, mano O Vitor fazendo os últimos ajustes Vamos descer ali embaixo, ali, mano Bora, Renan Bora, Vitor Mano, essa aqui Essa aqui é a rua do Pipa, mano É onde a gente gosta de brincar de Pipa Não tem fio, ó Todo mundo aí Renan chegando Vinícius, Vitor Eu vou deixar a minha aqui Que você quer um outro vídeo, mano Deixar ela aí Renan, já vai levantar o seu, mano? Renan já tá levantando, mano Ih, mano Embolou essa linha sua? O que aconteceu com essa linha? Embolou um pouco aqui Embolou? Embolou Eu vou ter que Soltou, mano Mola de novo aí Eu vou ajudar Eu vou ajudar o Renan, mano Vou ajudar o Renan Vai dando linha aí, Renan Você amarrou essa outra linha aí? Senão ela vai embora, mano Olha que você descair ela toda Essa linha do Renan aqui É aquela que estica Tá ligado, mano? Ela é de nylon Fio nylon Só que é É poderosa, mano Essa Pipa O Vitor já tá levantando dele Deixa seu like Se inscreve no canal Três Dois Um Puxa Renan já subiu, mano Renan tá no alto O Vitor tá levantando, mano É, espera o Vinícius levantar primeiro Aí Aí é relo, pai Vinícius já vai levantar o dele E aí eu quero ver Quem de vocês é melhor no relo, mano Escapou a Rabiola, Vinícius? Escapou Amarra de novo esse negócio aí, mano Já pensou soltar lá no alto, mano? Renan já tá entrando? Renan é perigoso, mano Renan 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 e Vinícius ali Vai, dá, dá Ô, Vitor Dá Dá linha aí, mano As pipa quase igual, mano Dá linha aí, Vitor Hoje tá o ventão top, hein, Renan O ventão tá top, mano O Renan já tá querendo mandar busca no Vitor, mano Chama, Renan Toma, pai Toma Aqui, mano Toma Você é melhor que esse óculos aí Ó, o Vinícius já tá levantando o dele O que aconteceu, Vinícius? Tá rodando, mano? Vamos duplicar essa Rabiola aí É, ué Pra ela não rodar mais, entendeu? Ó, o Renan dando balão no Vitor Quase, Renan Quase Olha lá, olha lá, olha lá O Vitor tá fugindo, mano Entra nele, Vitor Agora deu fight, mano Ah, não, não foi não O Vinícius vai subindo Vai dando toquinho, Vinícius Parece que ela sobe, mano Se você der toquinho, ela sobe Entendeu? Pode crer? Vai dando linha Eu acho que a melhor linha aqui, ó Ó, do Renan É essa branca aqui que estica, ó Uma branca que estica tentada essa linha, mano Eu conheço essa linha, hein E a do Vinícius, mano É a minha linha, Vinícius Achei que tinha rido, mano A sua linha, Vinícius É a minha, mano Essa linha ali, ó A sua tá rodando Não vai obedecer, mano Ó o Vitor vindo Ó o Vitor entrando, Vinícius Tá cruzado essa linha aí, mano Descruzou Não acredito, mano Vitor e Vinícius E o Renan vindo em cima, mano Ai, minha liga Catou a beola do Vinícius, mano Vinícius saindo Vamos ver quem de vocês três, mano Quem dos três? Vitor, Renan e Vinícius Quem é o melhor? Quem sobrar no alto aí, mano Vai ganhar um prêmio Quem de vocês três? Tá os três no alto, ó Agora, nesse momento Eu quero aquele prêmio De quem estourasse o balão Ah, pode crer, mano Tô devendo um prêmio pro Renan É verdade, mano Ó, tá os três no alto, mano Quem sobrar no alto Eu sou o mais baixo Essa linha eu falei pra você Que essa linha era boa Eu falei pro Renan Só que a melhor é do Vinícius Tem que saber tosar com essa linha aí Não, mano Dá linha aí Que o Renan tá no fight, ó Se você baixar, você perde, mano Tem que cortar o Renan Depois a gente Depois a gente muda essa rabiola sua Dá linha, Vinícius Dá linha, Vinícius Ó o Renan já entrando, mano Dá toquinho, Vinícius Dá toquinho, Vinícius Que ela sobe, mano Entendeu? Mano O Vinícius Desembolou a rabiola dele E agora sim, mano Agora dá certo, Vinícius Vambora Só tá agora Renan e Vinícius No fight Quem ficar no alto Por último Ganha O Renan cortou o Vitor Mas minha linha que é ruim Ela estica É difícil de obedecer O que aconteceu, Renan? Minha linha é ruim É difícil de obedecer Tenta dar o retalho Não, ela estica mesmo Falei pra você Deixa eu ver Ela estica Ela sobe a 10 Descaindo, Renan Só se descair, mano Nossa, mano A Renan quase Desceu em cima da linha Do Vinícius, mano Quase deu certo O Vinícius tá rodando ainda, Vinícius? Hã? Tá rodando ainda? Vamos esperar Renan passou perto de novo, mano Quase peguei Olha lá, mano As duas parece que tá rodando, mano É que eles estão Eles estão Eles estão aprendendo ainda Da galerinha Os dois Aprendendo ainda Pode crer Pode crer Vou esperar Falei pro Renan, mano Que essa linha É uma linha que Estica muito, mano Não é não, Renan? Estica pra caramba, mano Tá cruzado essa linha aí? Tá, tá Tá cruzado, mano Não, Renan Era pra ter descaído, mano Ah, Renan Era pra ter descaído No Vinícius, mano A linha estica muito A do Renan, mano Estica muito Aí, Renan Descarrega, Renan Descarrega nele, Renan Não vai sair esse relo, mano O Vinícius foge O Renan tá mais alto, entendeu? Mano, o Renan mandou o Vinícius, mano Mandou o Vinícius Não deu pra pegar, mano Tava demorando muito Mas olha lá a pipa do Vinícius lá Olha lá, mano Indo embora Pegou, Vinícius? Cortou na mão, mano Cortou na mão Isso tudo de linha, mano Mano Cortou nos dedos, mano Vencedor Renan Gabriel, mano Segundo prêmio do Renan, mano Vitor, vamos lá buscar sua pipa Vê se nós achamos ela Mano Não, não Mandou ver, mano Tá aprendendo, mano O cara tá ficando bom Tá ficando bom mesmo, mano Hã? Enrola aí, Vitor A linha do Vitor No Vinícius Tecnicamente ela não caiu Hã? Porque ele cortou Mas não conseguiu Não, mas cortou, mano Cortou, não valeu, Vitor? O Renan cortou O Renan cortou O Vitor e o Vinícius, mano Dois Ele só conseguiu cortar Por causa que o sol Tava batendo E o Renan tá de óculos Eles tão falando, Renan Que você tá de óculos, mano Tá com vantagem Me dá óculos aí Não Agora é sem óculos, mano Ele não quer devolver o óculos, mano O Vinícius cortou na mão Outro tanto de linha, mano Ah não, Renan Você tá com uma vantagem Muito grande aí, mano O que você tá fazendo, mano? Guardar um mijão aqui E aí, guarda a pipa aí Na cerca, assim? É E se a cerca tiver choque, mano? Ele já vai me metendo A mão na cerca Aí, ó Ó, sobe de novo, hein, Vitor? Vinícius? Ah tá, vamos amarrar A linha do Vinícius E eu vou lá buscar A pipa do Vitor Amarra aí que eu vou lá buscar, mano